E aí menininhos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal KVD Tech, meu nome é Guilherme e hoje eu vou trazer pra vocês a continuação do desafio hacker, o Wargame né, o Over the Wild Natas. Eu já fiz pra vocês até o level 9, nos vídeos passados nós chegamos até o level 9 e fiquei de resolver ele e passar pros próximos desafios. Se você tá vendo esse vídeo e chegou aqui sem saber o que tá acontecendo, tá mais perdido aí que segue em tiroteio, veja os vídeos passados sobre esse desafio, não veja o vídeo agora antes de tentar fazer o desafio porque o legal mesmo é você tentar e depois caso você não consiga ou mesmo ter conseguido assistir pra ver se eu consegui de outra maneira, o que você vai aprender sobre aquilo né. Mas o interessante mesmo é você tentar e é o que é legal né, é divertido mesmo você tentar passar o desafio com o seu conhecimento mesmo e buscar, né, achar uma solução pra ele. Então esse já, eu acho que já é o terceiro vídeo sobre esse desafio e eu pretendo fazer hoje um ou, uns três, passar uns três levels aí porque cada vez vai ficando mais difícil e vai tomando mais tempo, eu não quero que esse vídeo fique gigantesco. Então vamos lá menininhos, bom, aqui tá a página do Over the Wire Natas, né, aqui ele dá algumas informações essenciais sobre o desafio e a gente passou no level 9, deixa eu copiar o endereço aqui, o Natas 9. Beleza, eu anotei aqui o Pass, o Natas 9, o usuário vai ser sempre o nível, né, Natas 9 e a senha, ok. Bom, ele me abriu essa página aqui com um formulário, né, que encontra palavras que contenham, né, tal coisa e aqui ele dá uma saída. Vamos testar aqui, vamos digitar qualquer coisa aqui, não, não tudo, senão não vai achar nada, mas, sei lá, AS aqui. Beleza, ele deu a saída e encontrou essas palavras, né, não sei aonde. Vamos dar uma, deixa eu voltar, vamos dar uma olhada no ViewSource, eu vou clicar segurando o Ctrl pra ele abrir uma nova aba aqui, né, pra não atrapalhar. E aqui a gente tem o código fonte, bom, é, o que interessa tá aqui, né, essa parte aqui de cima não interessa, o que interessa tá dentro da tag body, né, aqui tá o formulário, né, E ele submete aquela, aquela, aqui ó, o nome dele é needle, ele submete essa variável e aqui tá o código em PHP que roda lá por trás e faz encontrar esse, essas palavras. O que a gente pode observar aqui de interessante, aqui ó, ele pega a palavra, caso ela exista, caso a gente tenha digitado alguma coisa, Através desses dois ifs aqui, né, se a gente não digitou nada, ele não faz nada, se a gente digitou, ele vai simplesmente, é, executar isso aqui, né, Olha lá, o se que, o que na verdade é o que a gente digitou, né, o needle aqui, for diferente de vazio, ele vai digitar, ele vai executar esse comando aqui. E o que que é isso aqui que a gente pode perceber? Esse pass-true é uma função em PHP que executa esse comando lá no servidor, no servidor Linux. E o comando que tá executando aqui é o grep, né, e ele tá buscando aqui, que é o que você digitou ali, né, dentro desse arquivo aqui, Dictionary.txt, né, ou seja, o que a gente digitou ali, é, pra procurar, ele vai achar dentro desse Dictionary. E esse comando grep, ele faz o seguinte, se você não conhece o comando grep, é, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar sobre esse comando. O que que ele faz? Como que ele funciona, né? E ele tá aqui com uma variável aqui, i também, né, tracinho i, que é, aliás, uma variável não, uma, uma condição aqui. E esse grep, é um comando bastante utilizado no Linux, ele faz o seguinte, ele procura linhas que contenham, é, algum trecho de palavra, alguma coisa que você queira procurar dentro de algum arquivo, né, aqui no caso ele tá procurando dentro desse arquivo Dictionary.txt, né, só que isso aqui pode ser uma coisa muito perigosa você utilizar num código PHP, porque é o seguinte, e se eu modificar esse comando aqui, através daqui, que eu vou injetar aqui, é, pra ele procurar aí dentro de outro arquivo, né, dá pra fazer isso, isso é uma vulnerabilidade muito conhecida, ela é conhecida como injeção de código. Como tem a injeção de PHP, também tem a injeção de código, você vai injetar o código aqui na página, né, aqui no caso é uma injeção de código, é, é, shell, mas dentro de um, de um, de uma página PHP. Então, é, o que a gente pode ver aqui é o seguinte, esse tracinho I, ele faz o seguinte, ele procura por, por essas palavras aqui, independente delas serem, terem letras maiúsculas ou minúsculas, ou seja, se você procurar por olá em minúsculo, ele, e se tiver uma palavra olá totalmente escrita em maiúsculo, ele vai encontrar, ele tira a, aquela situação em que a, a, o comando é case sensitive, ou seja, importa que é maiúsculo e minúsculo, isso é bom porque ele pode encontrar mais coisas, né. E outra coisa que a gente tem que observar, se a gente olhar aqui na página, é, inicial aqui do desafio NATAS, é que ele fala, ó, que todos os passwords estão armazenados no, no, no diretório etc barra NATAS WebPASS, e dentro de um arquivo, né, no caso no NATAS 9, etc barra NATAS WebPASS barra NATAS 5, ou NATAS 9, né, no caso. Cada level tem. E se a gente conseguir procurar dentro desse arquivo e descobrir a palavra que está escrito lá dentro? Então, basta a gente adicionar aqui, né, e, e, nessa aqui, e modificar esse programa. Então, eu vou fazer um negócio, é, interessante. Aqui eu vou adicionar a variável tracinho R, na frente do, desse grep tracinho I, vou colocar um tracinho R também. Porque é o seguinte, esse tracinho R, ele faz, faz ele buscar dentro dos diretórios, todos os arquivos dentro de tal diretório e nos subdiretórios dele, né, isso vai deixar a nossa busca mais rápida. E vou mandar ele buscar, além do arquivo do itinerary txt, também dentro da pasta etc barra NATAS WebPASS e barra, né, ou seja, todos os levels lá. Ah, esqueci de colocar a palavra que ele vai buscar. Vou colocar uma letra A apenas, né. Então, se essa palavra, se a senha tiver a letra A, mais ou menos, ele vai encontrar. Provavelmente vai ter, porque essas senhas são bem grandes. E vou dar um search. Então, ele vai procurar. Aqui, ó, a gente pode perceber que ele já deu o output para a gente aqui, né. Ele procurou dentro do arquivo dictonary txt. Está vendo que está aqui o arquivo antes, dois pontos e a palavra que ele achou, né. E aqui em cima, dentro do arquivo NATAS 9, que é a senha que a gente já tinha do NATAS 9. Está aqui. E dentro do arquivo da senha do NATAS 10. A gente achou pronto. A gente conseguiu o nosso password para o NATAS 10. E o que a gente tira de lição com esse desafio? É cuidado na hora de você programar o seu site. Porque você pode fazer com que ele contém uma vulnerabilidade de injeção de código. E a pessoa vai conseguir injetar qualquer código aqui, né. E se eu quisesse procurar, por exemplo, dentro do... Tudo que tem dentro do sistema inteiro, né. Posso colocar aqui a barra, né. Ele vai procurar dentro do sistema todo do Linux. Olha o tanto de coisa que ele vai achar aqui, ó. Entendeu? Uma coisa muito grave, uma vulnerabilidade dessa. E por que que a gente também fala, putz, mas então era bom que a gente já descobria de todos os outros níveis. Não, mas é lógico. Os caras que programaram isso, fizeram propositalmente essa falha. E eles não deixaram a permissão. No caso, o usuário que executa esse código aqui, não tem permissão de ler para os próximos níveis. Só para o níveis que você está e para o próximo, né. Tipo, o níveis 10, o níveis seguinte. No 11 para frente, ele não tem mais permissão de ler dentro dos arquivos. Mas beleza, vamos passar para o níveis 10. Vamos ver o que tem por lá. NATAS 10. E a senha que a gente acabou de encontrar. Deixa eu copiar ela aqui. Bom, mais um formulário. E parece que é a mesma coisa. Só que dessa vez aqui em cima ele dá uma mensagem que, por razão de insegurança, agora eles estão filtrando alguns caracteres. Vamos tentar procurar alguma coisa para ver o que acontece. Não acho nada. Aí, beleza. Vamos dar uma olhada no código fonte. E parece ser a mesma coisa, né. É exatamente o mesmo código, só que aqui, na verdade, ele tem um if. Aqui ele verifica se existe algum tipo de código que não pode ser executado. Tipo, alguns caracteres ilegais ali, né. E ele, se tiver, ele mostra esse tipo de mensagem. Vamos testar aqui. Vamos colocar, tipo, um barra aqui. Vamos ver se ele... Né. Ele não procurou. Mas, vamos testar fazer a nossa pesquisa igual a gente fez daquela vez. Tracinho R, barra A, e search. Bom, você pode ver que não adiantou em nada esse filtro aqui. Eu acho que era para funcionar, para ele filtrar alguns caracteres, mas ele não está filtrando exatamente, corretamente. Só que a gente pode ver que a gente não encontrou a senha do NATAS10, mas não encontramos a senha do NATAS11. Mas, vamos testar, tentar procurar, fazer aquela mesma pesquisa. Só que, em vez de procurar por A, pode ver que tem um A aqui, ó, nessa senha. Pode ser que a senha não tenha A. Procurar por B. A senha do NATAS11 não tem A. Também B não. Vamos procurar por C. Por C. Ó, pronto, achando. Ou seja, não mudou em nada de um desafio para o outro. Foi a mesma coisa. Não sei por que não funcionou a filtragem dele aqui. Pode ser porque não esteja filtrando nenhum caractere que a gente esteja usando aqui, né? A gente não usou nenhum caractere, nada demais. A gente usou apenas um tracinho, né? E um barra. E eu acho que ele não está filtrando... E a barra também. Eu acho que ele não está filtrando nenhum desses caracteres. Eu não sou um gênio em PHP, então eu não sei exatamente o que ele está filtrando aqui. Mas ele está filtrando o ponto e vírgula, o abre colchetes, o pipeline, o ezinho e o fecha colchetes. Eu acho que é isso que ele está filtrando apenas. Então, esses caracteres que a gente digitou nesse código não estão sendo filtrados. Lógico que devem existir diversos outros comandos que fazem mostrar esse password. E o comando que a gente utilizou é um que passa por esse filtro. Ou seja, que a gente aprende nesse tipo de coisa. Que não adianta apenas você adicionar filtros. Muitas vezes esses filtros podem ser burlados. Não só aqui digitando diretamente, mas por outros métodos, né? A gente pode burlar esses filtros aí. E, lógico, a mesma lição do nível anterior. De não utilizar esse tipo de injeção de código assim, né? Deixar você diretamente através de um formulário. Executar um comando dentro do Linux. É uma vulnerabilidade muito grave. Beleza, conseguimos o password matas11. Isso foi fácil. Por enquanto está sossegado, hein? Vamos para o natas11. Eu já fiz isso aqui antes. Para não vir aqui e ficar demorando, né? Eu acho que esse natas11... Eu fiz outro dia, não fiz hoje não. Um dia que eu estou gravando. Eu acho que esse natas11 aqui é interessante. Não me lembro. Vamos ver. Ah, esse natas11 até agora é o melhor desafio, mais difícil. Provavelmente, se você está fazendo aí no seu acaso, você pode ter travado aqui e não conseguido ir para frente. E eu vou decifrar esse desafio direitinho para vocês. Esse aqui vai ser o último que eu vou fazer hoje. Vamos chegar até o 12. Porque esse aqui vai tomar um pouquinho de tempo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente consegue ler aqui já é o Cookies. Os Cookies são protegidos com a encriptação shore. Pô, que tipo de encriptação é essa, né? E logo a gente já vê que tem a ver com o Cookies, né? Aqui ele dá um... Um negócio para você... Um formulário para você setar a cor de fundo. Aqui pode ver que é FFFF. Quer dizer que o fundo é branco. Vamos testar aqui. Colocar um fundo preto. Que é isso que é um código hexadecimal para cores, né? Beleza. Vamos colocar aqui o fundo branco de novo. Tá, legal. Agora vamos dar uma olhada no código fonte. Porra, aqui a gente já pode ver que tem um ser código fonte aqui, hein? Já não é uma coisa tão simplesinha, tão banal, né? Bom, o que a gente pode... Ah, antes também vamos dar uma olhada no... Nos Cookies, né? É... Vou inspecionar elemento aqui. Clicar com o botão direito de inspecionar elemento aqui no Firefox. No Chrome também tem uma opção parecida. Vamos dar um... Vamos entrar novamente na página para ver o que está acontecendo. Tirar aqui, né? Eu vou abrir aqui o Zyber Detalhes, né? E aqui a gente pode ver o HTTP Header, né? Eu sou um cara que manja muito de inglês, tem que falar direitinho. E aqui pode ver setCookie. Ele está... A página está setando um cookie chamado Data. A gente pode ver os cookies melhores aqui nessa aba Cookies. Aqui, ó. A gente pode ver que ele setou um cookie chamado Data. E é esse cookie aqui. Com esse igualzinho no final, dá para ver que já é alguma coisa que pode ser... É... Criptografada em base 64. Geralmente tem um igualzinho ou dois igualzinhos no final, né? Mas não sei. Vamos dar uma olhada no código fonte para ver o que está gerando esse cookie, né? Bom, vamos dar uma olhada geral aqui. Começa aqui nosso código que vai importar mesmo. E vai até lá embaixo. Bom, aqui embaixo a gente já vê uma coisa que é fundamental a gente perceber. Que é o seguinte. Se no data, né? Tiver um show password igual a yes, ele vai mostrar o password do Matas11. Que está censurado aqui, né? Então, a gente tem que... O nosso objetivo final é adequar essa equivalência aqui dentro desse operador lógico, né? Desse if. Então, vamos dar uma olhada lá para cima e ver como que funciona esse código aqui de fonte direitinho. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui já é que ele está setando uma variável aqui, que é um array, que é um conjunto de informações. E dentro desse conjunto de informações, nós temos duas informações principais, né? Que é o show password é igual a null e o bgcolor igual a... É... o sharp aqui, o jogo da velha, né? FFFFFF, que é o branco, né? E isso, depois disso, ele cria uma função shore, shore encrypt, que é uma função que a gente pode ver que é uma função que tem uma entrada e uma saída. E aqui tem uma operação matemática que criptografa a entrada e retorna uma saída, né? Aqui tem uma função loadData, que se você olhar, ela é a que seta o cookie. Aquele cookie que a gente interceptou ali agora mesmo, né? E esse cookie é setado através... pode ver que passa... E esse cookie é setado assim, ele verifica se já existe o cookie ou se houve alguma modificação. Se houve alguma modificação, ele passa essa modificação para a página, para o código PHP. Se não houve modificação nenhuma, ele deixa do jeito que está. E se não existiu o cookie, ele dá esse cookie para a gente. Foi o que aconteceu aqui. A gente fez o loading da página e ele mandou esse cookie para a gente, né? Porque a gente não tinha nenhum cookie ainda. Mas caso a gente tenha um cookie diferente, ele vai ler e vai passar esse cookie para o código da página. E é exatamente o que está acontecendo, tudo aqui nesse código para baixo. Eu não vou detalhar, até porque eu não sou nenhum perito em código PHP. O que eu sei é a lógica de programação. E se você também sabe lógica de programação, você vai conseguir ler isso aqui com facilidade. Não tão facinho assim, né? Se você não sabe nada de PHP, mas você vai, através da lógica de programação, você vai entender o que está acontecendo aqui. E aqui a gente pode ver, aqui olha, setcookie. Aqui está o comando que ele seta o cookie. Aqui ele pega o cookie, passa para um encode json, que é uma função do PHP. Que é uma função de criptografia do PHP. Passa pela função shoreencrypt, que ele declarou aqui em cima. E passa por uma função base 64. Ou seja, realmente o nosso cookie está em base 64. Ou seja, para a gente descriptografar o nosso cookie, a gente tem que descriptografar ele primeiro em base 64. Depois a gente tem que descriptografar ele em shore. E depois descriptografar ele em json. E a gente vai obter o que? A gente vai obter essa informação inicial aqui. Que é o showpassword no e o bgcolor, toda outra coisa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse showpassword aqui e passar para yes. Depois que a gente passar esse showpassword para yes, a gente vai ter que fazer o caminho contrário. A gente vai ter que criptografar em base 64, criptografar em shore e criptografar em json. Aliás, totalmente contrário do que eu falei. Criptografar em json, criptografar em shore e depois criptografar em base 64. E passar a ser o nosso cookie. Injetar esse cookie lá. Que é um cookie de autenticação. E aí o site vai achar que a gente está autenticado e vai liberar a senha para a gente. Isso parece bem complicado, né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, seria bem simples se não tivesse um detalhezinho aqui. Que seria simplesmente a gente fazer uma função dessa aqui em PHP. Pronto. Ele nos daria, né? Ele criptografaria tudo automaticamente e nos daria o código base 64 para a gente colar lá no lugar daquele cookie que a gente achou. Mas o pulo do gado está aqui nessa função shore. Que é uma função que ele declarou aqui. E aqui a gente não sabe direito como funciona essa função. Porque ele tem uma key. Ele usa essa key aqui. E ela é secreta. Ele usa essa key para criptografar, usar a criptografia. E é uma criptografia matemática. É uma criptografia que usa potência, né? Ou seja, é uma criptografia que pode ser reversa. Assim como a base 64 é reversa e como a J-SOM é reversa. Só que para a gente reverter, a gente precisa dessa key. Então, começa a ser um problema matemático. Então, vamos pensar o que está acontecendo. Vou abrir o Notepad. Para a gente pensar o que está acontecendo aqui. Vamos pegar as informações que a gente tem. Que é o Array. A entrada é o Array. Deixa eu copiar. Ela passa criptografado. E a saída, ela se criptografa. E a saída é o nosso cookie que a gente interceptou. Saída é o nosso cookie. Que a gente interceptou aquela hora. Então, acontece o seguinte. A entrada passa por uma codificação J-SOM em code. Passa por uma codificação SHOR em code. E passa por uma codificação BASE64 em code. Aqui em entrada. E tem a saída. Que no caso é o nosso cookie. Então, a gente precisa simplesmente mudar essa informação aqui. Esse SHOW PASSWORD para YES. E fazer todo esse caminho. Durante o que a gente não sabe como esse SHORING CODE funciona. Mas a gente pode descobrir. Vamos dar uma olhada aqui na função do SHORING CODE. Aqui na função do SHORING CODE. A gente pode ver o seguinte. Que ele pega uma key. E passa essa aqui através da entrada. Essa entrada aqui. Ele multiplica. Faz umas operações loucas aqui. Que eu não preciso entrar em detalhes. Pega o tamanho. Multiplica não sei o que. Eleva não sei o que. E tem a saída. Então, vamos escrever aqui o esquema disso. Então, tem a entrada. Que no caso. É o nosso array. Passa pela key. E é igual a saída. Que no caso é o nosso cookie. Legal. E a gente tem a entrada. E a gente tem a saída. E a gente quer descobrir a key. E se a gente trocar a ordem aqui dos fatores. Pegar a entrada. Array. Em vez de passar pela key. Passar pelo cookie. E a gente obter a key. A gente pode jogar aquele no código. Na parte que ela está censurada. Aqui, no caso. Key não. Key. Não é key. Que fala aqui. E a gente vai ter esse código completo dessa função. E aí, a partir daí. A gente pode fazer todo aquele esquema de criptografia. Que eu falei aqui em cima. Para a gente sair desse problema. E descobrir a senha. E como que a gente vai fazer isso? Bom, basta trocar a ordem dos fatores aqui nessa função. Se você tiver um servidor PHP aí na sua casa. No seu computador. Se você for um programador PHP. Você pode usar aí o servidor local. Eu vou usar um PHP online. Muitas pessoas aí podem não ter, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui funciona. Vamos dar uma olhada. Eu apenas procurei PHP online no Google. Vou entrar no site aqui. Para executar esse PHP. Eu vou copiar essa função. E passar ela para cá. Aqui eu não preciso colocar. Abrir o código PHP e fechar. Porque ele já está fazendo isso para mim. Né? Só que aqui eu vou mudar algumas coisas nessa função. Então vamos pensar o que a gente vai fazer. Bom, aqui para o nosso esqueminha aqui. O que a gente tem que mudar? A gente tem que pegar aqui. E colocar o cookie no lugar, né? E beleza. Vamos fazer isso. Então aqui não é cookie mais. Vamos colocar o cookie. E outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Tudo que passa por essa função. Shoring Code. A entrada dela tem que ser criptografada com Json. Tá vendo? E a saída tem que ser criptografada com base 64. A gente pode ver aqui através desse esquema. Ou seja, eu vou ter que me adequar. Porque ela está no meio, né? Ela está no meio dessas criptografias. Então eu vou ter que me adequar a isso. Então eu não vou poder pôr uma entrada simples aqui. Por exemplo, o cookie. Eu não vou simplesmente pegar o cookie e jogar aqui. Não. Eu vou ter que fazer esse cookie. Descriptografar ele em base... Descriptografar ele da base 64. Primeiro, né? Porque, por exemplo, aqui ó. Ele sai. E é criptografado em base 64. Então eu descriptografo em base 64. E entro de volta aqui na Shore Code. Então vamos lá. É simples, né? Base 64. Decode. Deixa eu fechar aqui. Estou usando a função aqui do próprio PHP para decodificar em base 64. Né? Legal. E nossa entrada aqui? Nossa entrada está aqui na variável in. Então a gente vai passar pela função Shore Encrypt. Shore Encrypt. E vamos pôr nossa entrada. Nossa entrada vai ser o quê? O array. Beleza. Só que é o que eu disse antes. Para a gente entrar aqui dentro do Shore Encrypt. Primeiro a gente precisa codificar em JSON. Vamos codificar em JSON e depois entrar aqui, né? Beleza. JSON. Encode. E vamos fechar de novo. Né? Conta e vírgula. No final aqui de qualquer código PHP. Beleza. E agora eu vou ter... Eu vou passar tudo isso aqui pela... Por essa função aqui em cima. Então eu vou passar isso aqui. Primeiro eu vou jogar ele dentro do array. Vai virar o array. Depois eu vou codificar ele em JSON. E depois disso eu vou jogar aqui para essa função. E depois disso eu vou jogar aqui para essa função. Ele vai me dar essa coisa... Vai fazer essa coisa louca aqui. E vai me voltar aqui. Só que daí eu preciso mostrar isso na tela, né? Então eu vou dar um print. Vou fechar de novo aqui. Vou fechar de novo aqui. Um print no estudo. Né? Se você não está entendendo, o que você deve fazer? Primeiro. Se você não está entendendo o que eu estou fazendo. Primeiro coisa, você precisa estudar a lógica de programação. Não adianta você querer ser um hacker. Você querer ser um cara foda sem saber a lógica de programação. Você nem precisa saber uma linguagem específica. Apenas a lógica de programação. Porque as linguagens específicas são milhares que você pode aprender aí. Tem Python, tem PHP, tem C Sharp, tem Java, tem Pure, sabe? Tem C, C++. Tem milhões de linguagens. E todas elas usam da lógica de programação. A lógica de programação é a mesma para todos. E aí esses comandinhos básicos. Print, criptografia ou coisas de... Da sintaxe, né? Onde você tem que pôr ponto e vírgula. Onde você tem que abrir aspas, fechar aspas, né? Isso aí é... Cada um avalia um pouquinho de uma para a outra. É só você pesquisar na internet e você vai descobrindo. Eu mesmo não sei PHP, mas isso aqui é tão básico que eu mesmo não sabendo eu consigo fazer. Entendeu? Então, estude a lógica de programação e depois escolha uma linguagem e adote ela. Pratique ela. A partir daí, você sabendo uma linguagem, eu conselho você começar indo no Python ou até no PHP. E você vai conseguir ser bom em qualquer linguagem, né? Vou mandar executar, vamos ver se não vai achar nenhum erro. E não deu nenhum erro. Olha, cagada. Geralmente dá milhões de erros, porque eu sempre esqueço aspas, alguma coisa. E ele deu aqui um resultado meio esquisito, né? Q, W, 8, J, Q, W, 8, J, Q, W, 8, J, Q, W, 8, J. Só que a gente pode inferir aqui que aqui está aqui dentro, né? E ele não deu aqui certo, porque se a gente olhar aqui nessa função, tem essa parte aqui, ó, strlen. Ou seja, isso aqui é uma função que pega o tamanho da chave, do que está sendo colocado aqui. Pega o tamanho, o número do tamanho, né? Por exemplo, aqui tem 10 letras, sei lá, 12, 32, sei lá quantas. Ele pega o tamanho e faz aqui um tipo de multiplicação, pega o resto, não sei o quê. Eu nem sei o que ele está fazendo aqui, né? Eu não parei para pensar no que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo um for aqui e tal, fazendo umas operações matemáticas. Para cada letrinha ali, ele codificar. Então, dá para a gente inferir que aqui, na verdade, é esse Q, W, 8, J e só. Ele fez isso várias vezes, porque o código que a gente colocou aqui é muito grande. Se a gente tirar um pedaço, por exemplo, ele vai me dar menos que isso, quer ver? Ele vai conseguir codificar pouca parte só do código. Olha lá, ele codificou até aqui, Q, W, e aqui para frente, que foi a parte que eu apaguei ali em cima, ele não conseguiu fazer essa codificação direito, entendeu? Então, dá para a gente inferir que é esse Q, W, 8, J, né? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer aquele esqueminha que eu coloquei aqui, né? Vou fazer esse esqueminha aqui. Vou pegar a entrada, passar para o J, som, encode, passar para o short, encode, passar para o base 64, encode, e vou ter a saída. E o que vai ser na entrada? Vai ser esse array aqui. Só que em vez do password yes, vou pôr, ó, em vez do password no, vou pôr yes. Então, eu vou vir aqui modificar novamente. Aqui, eu vou passar para a Q verdadeira, que é... Deixa eu copiar aqui, Q, W, 8, J, J é maiúsculo, né? Isso é minha aqui, tipo, que aspas simples, né? A nossa entrada vai ser o array mesmo, só que o array aqui, no caso, vai ser yes, né? Então, beleza. Vai fazer tudo aquilo lá, né? Ó, vai... Então, vai fazer o seguinte. Vai passar para o array, vai codificar em j, som, vai codificar em shore, né? E tem que codificar em base 64. Então, faltou a gente colocar o base 64 aqui. Opa, base, underline... Base 64, underline, encode. Beleza. Vou fechar aqui. E vou mandar ele printar. O que ele vai me dar? Ele vai me dar um novo cookie. Vamos lá, vamos tentar ver se não vai dar nenhum erro. Pronto. Ele me deu um novo cookie. Se a gente prestar atenção, ele é bem parecido com aquele cookie que a gente teve primeiro, ó. Aqui esse, comparando com esse. Bem parecido, muda... Muda algumas letras, mas no começo aqui pode ver que é parecido, tal. Depois ele muda. Que é simplesmente esse no pra yes que a gente mudou. Então, vamos injetar esse cookie aqui. Aqui na nossa página. Bom, para injetar o nosso cookie, que a gente vai usar nosso velho e bom programinha TamperData, nosso... Ferramenta aqui para Firefox. Eu já falei sobre o TamperData nos desafios passados. Então, você já deve ter instalado aí. Se você chegou até aqui. Se não, é só procurar lá nos... Nos addons do Firefox e instalar o TamperData. Vamos iniciar a nossa alteração. Vamos dar um... Um refresh aqui. Ele vai pedir se eu quero alterar assim essa página. Eu vou desmarcar aqui porque eu não vou querer alterar mais nenhuma página. Só a index mesmo. Vou clicar em alterar. E aqui ele tem os cookies. Vamos procurar o cookieData. Tá aqui o cookieData. E vamos colar. Você pode pôr tanto com o igualzinho no final ou sem o igualzinho. Esse igualzinho, ele serve mais como identificação. Ele não vai contar mesmo. E... Ok. Ele vai enviar com o nosso cookie. E pronto. Temos aqui o nosso password. Brunatas12. E agora sim, você já pode se considerar um hacker fodão. Brunatas12. Deixa eu marcar aqui. E o que a gente aprende com esse desafio? Porra, eu aprendi porra nenhuma. Porque eu não entendi nada que você explicou aí. Pô, tá certo. Foi complicado. É complicado explicar uma coisa assim. É... Para um público que... Eu tento ensinar coisas básicas. Tendo um pouquinho de coisa avançada. Que é programação. Que, na verdade, não é programação tão avançada. Essa é uma programação bem básica, na verdade. Mas é complicado explicar. Eu... Tomara que vocês tenham entendido. Mas... O que a gente tira desse desafio? A gente tira que é o seguinte. Não importa se você usa algum método de criptografia no seu cookie. Né? Se essa criptografia for reversível. Ou tiver algum jeito da pessoa inferir. Né? O que que... Que tipo de criptografia está sendo usada ali. Ela descobrir algum jeito de... De simular. Né? Que está sendo criptografado de algum jeito ali. Mesmo se eu tivesse utilizado uma função MD5. Que não é... Que não... Que não... Que não é reversível. Se eu simplesmente descobrir. Que login igual a yes. E passa por isso no MD5. Depois eu vou lá. E... E... E escrevo um cookie assim. Para ser criptografado pela MD5. Login igual a yes. Né? Ou login igual a no. Da tal coisa. Eu comparo. Ah, é isso que ele está usando. Como criptografia. Vou lá e crio um login igual a yes. E injeto esse cookie. Então a gente não pode criar um site. Em que a autenticação vai ser baseada somente nisso. Nesse cookie, né? E por incrível que pareça. Milhões e milhões de sites usam isso. Inclusive sites grandes. Né? O Orkut já teve problema com isso. O Facebook já teve problema com isso. Né? É... Milhares de sites por aí. Tem esse problema. E estão por aí com isso. Entendeu? Então um hacker mais experiente vai conseguir estudar. E vai conseguir quebrar esse tipo de coisa. Então vamos passar para o Natas12. Fechar isso aqui. Natas12. E colocar o password. Fechar isso aqui. E eu vou parar o desafio por aqui. Resolva o Natas12 aí na sua casa. Né? É bem fácil o Natas12. É bem mais fácil que o Natas11. E aqui você pode ver que tem um... Um formular aqui para você fazer um upload de arquivo, né? Então você já imagina o que pode ser. Não vou dar nenhuma dica. Que tal o source code para você dar uma olhada? Tente aí o Natas12, o 13, o 14, o 15. São mais tranquilos do que esse 11. E já já. Semana que vem. Eu vou tentar já trazer a continuação desse desafio aqui. Semana que vem ou na outra. Ah, não sei. Que um ano mais ou menos eu posso trazer. Sei lá. Vocês sabem que eu estou demorando um pouco para postar os vídeos. Mas realmente dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Requer muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. Porque além de eu pensar para fazer o vídeo. Preparar o vídeo. Gravar o vídeo. Depois eu ainda tenho que editar o vídeo. Fazer o upload do vídeo, né? Tudo certinho. Corrigir se tiver alguma coisa errada e tal. Depois eu tenho que divulgar o vídeo, etc. Então são muitas e muitas horas para gravar um videozinho de meia hora. Então se você quiser ajudar o site. Ou se quiser ajudar aqui o canal. Se torna um membro VIP lá no fórum, né? Você vai ajudar a manter tudo isso aqui online. E eu continuar, conseguir fazer uns vídeos aí com mais frequência. Porque eu também tenho que viver. Tenho que trabalhar e tenho que estudar, né? Não só fazer vídeo. Quem sabe um dia eu consiga só fazer vídeo. Olha que beleza. Ia ser bom. Mas por enquanto não dá. Então é isso aí, menininhos. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.